Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, bora pra mais um vídeo aí, vídeo de hoje a gente vem com um Corsa um 2002 aqui, Corsinha 2002, é isso mesmo, 2002, a gente tá com um problema no sensor de oxigênio, tá? É, acusando a luz, a luz acende, apaga, e teve um código de falha relacionado ao sensor de temperatura do ar A gente tem que testar aqui também, se não foi causado no passado, né? Porque tá no passado aí a falha, né? Então aqui que nós estamos aqui em duas situações, esse sistema aqui de injeção eletrônica, o sensor de oxigênio, a sonda aí ó Como vocês podem ver, ela é um fio só, ela é aquecida pelos gases do escapamento, ela tem emitido o sinal e tem um aterramento do sensor, né? Nesse multímetro aqui, eu tô avaliando as condições de aterramento do sensor negativo, negativo do bloco, e tô na escala aí de 2 milivolts, tá? E o outro multímetro, tá? Eu tô trabalhando pra me ver a resposta do meu sensor de oxigênio, se eu tô tendo resposta Por enquanto, nada funcionando, travada lá, se a gente fazer seria em 300 milivolts, vai ver aqui ó, peraí, perdão, aqui ó Tá em 300 e... eu gosto de trabalhar com a sonda aí em 2 milivolts ali, deixa eu ver se apagar aqui, fica melhor pra vocês Ó lá, tá vendo aí, essa escala aí, porque eu gosto do sistema da linha automotiva Então, aterramento, e eu ver o sensor, vamos deixar ele funcionando pra ver se o sensor Se o sensor não trabalhar, não entrar em funcionamento, a gente vai pegar o sensor, tirar, limpar Porque ele busca o aterramento no escapamento ali, como enterruja com o passar do tempo, gera problema Qualquer coisa a gente vai tirar, vai limpar ali a rosca, entendeu? Dependendo, eu posso fazer até um reforço de aterramento, e vocês vão acompanhar Isso pode acontecer quando você roda em rodovia Beleza galera, e essa nada ó, esse aqui é do canal do Gustavo Alto Direto Ele rodou acho que 5 mil, 5 mil km, com o amortecedor novo que ele colocou E já deu forga pra tudo quanto é lado, depois vocês assistem no canal dele aí É, Gustavo, canal Alto Direto, tá? Ele vai postar lá, beleza? Então vamos deixar esse carro funcionando, daqui a pouco a gente volta A gente tem outras coisinhas pra resolver aqui, e a gente passa pra vocês depois Ó galera, voltando no corte aqui, ele ligou, mesmo que o ventilador ligado, né? Eu tenho um aterramento bacana ali, 0,62 O ventilador ligado, tá? Mas meu sensor de oxigênio não trabalha Fonda não que tá trabalhando Né? Vai ter uma emenda ali, eu não sei porque essa emenda, o que a galera faz aí E ó, tá travada lá naquela pegada lá Então a gente vai tirar aqui, eu vou limpar Vou limpar o aterramento e verificar esse daqui certinho E daqui a pouco nós voltamos pra ver Mas um grande vilão aqui é a deficiência de massa nesse modelo de carro Que a gente tá vendo aqui na joia Quando liga o ventilador, cai Então é o meio de você testar o negativo do carro Beleza, galera? E o cabo máximo desse carro tá atrás do motor de partida lá Ó galera, aí fica difícil, né? Então a gente tá aqui com Opa O sensorzinho aí Nessa situação E aqui dentro eu não consegui descobrir ainda o que aconteceu ali dentro Tem um pino Tem O que que tem dentro do conector lá? Vamos ver a leitura dela direto nela aqui, quer ver? Vamos ver aqui Aqui ó, a gente tá com ela ali Eu tirei ali aquele fio pra colocar pra fazer a leitura direto nela Ó Tem uma Uma leitura nela Meio lenta aí ó Só que ela esfria no escavamento, né? Ela vai Vai criando vira aí Ali ó, tá o meu aterramento beleza E tá o meu sensor Só que aqui a gente vai ter que substituir ele Porque a Não Não se vende isso aqui, galera Não sei o que aconteceu aqui dentro dessa bagaça aqui Bom Vou ter que trocar por causa disso aqui Será que aconteceu aqui dentro Vamos substituir o sensor e fazer de novo aqui a troca E colocar, avaliar de novo Tá, mas vocês pegaram aí Que o aterramento é muito importante Esse sensor aqui Se você tiver problema aí de resposta lenta do sensor Dá muito, acusar muito sonda Tira ela, faz a limpeza E monta de volta ela aí, tá? Aí agora galera, ó A gente vai colocar uma da MTE que chegou Pegar o código aí pra vocês aí Beleza? Vamos instalar por conta do que eu falei pra vocês Isso aqui, ó Ó Que coisa de doido aqui, ó É, dá aqui Contra o que é estranho aqui Mas vamos lá Deixa eu tirar aqui, ó Beleza? Olha lá como é o pininho lá dentro Top de linha Vamos instalar ela Ela já vem com uma passinha Né? Já pronta ali pra gente fazer a instalação Num lugar lá Deixa eu instalar ela aqui Daqui a boca a gente vai já funcionando Pra gente ter a base Outro multímetro Eu já tirei porque já vi que a aterramento tá beleza Então galera, aí ó Show de bola Coisa linda aí trabalhando O sensor de oxigênio é a todo vapor aí Beleza? Então tá Se você tem Aqui a gente tinha um problema Eu não sabia que tava desse jeito aqui galera O fio aqui Mas ele não dava contato Então ele fica Mas se você tiver com a sonda Um fio só E ela tiver tendo problema De acender luz de injeção É... Voltagem baixa Dá uns códigos aí Faz tempo que eu não pego desses carros aqui Eu não lembro certinho Mas vai dar alguma coisa aí Resionada a parte do sensor de oxigênio de sonda Se você olhar a sonda Ela Fica atento a aterramento Massa Negativo Devo ter um vídeo no meu canal aí De um Corsa Que chegou aqui Só o bigode do gado Porque mexeram no motor de partida E não apertaram o negativo E tava com 600 milivolts ali O deficiente de massa Corrigir ficou top Então aqui ó Resolvido o problema Coisinha Então o sensor não deu pra aproveitar o mesmo sensor Porque eu não tenho a tomada desse outro lado Que eu tenho que colocar no carro Pra poder manter a mesa Então aí a gente colocou essa aqui Show de bola Trabalha legalzinho E agora aí ó Sem contar que vai melhorar o consumo do carro né É... Você trabalha com o sensor lá Sempre com o trabalho regular aí Desequilibra tudo É mistura e já viu É um vídeo simples Mas é bacana compartilhar com vocês aí A forma que a gente usa aqui pra medir O ponto de negativo aí Pra você ver a deficiência de massa Eu gosto muito de usar o multímetro Pra fazer a leitura de som Embora o scanner também tem Mas eu gosto de usar esse método de trabalho Que eu acho muito interessante Pra usar a cachola aqui Pra não esquecer Beleza galera? Então é isso aí Terminando esse vídeo aqui Gostou do vídeo? Deixe seu joinha Gostou mais ainda Se inscreva no canal Ative o sininho pra receber os vídeos que a gente postar Na descrição desse vídeo Tem e-mail, endereço Tudo certinho da oficina pra vocês aí Beleza galera? Nós estamos juntos aí E a som daqui Tá tudo vapor, ó Ah moleque Que coisa ficou top Pode elogiar muito não Se você elogiar demais O trem para E é isso aí Forte braço